A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol de Éder deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de pura e grande alegria. Entre os adeptos da seleção e os campeões europeus, a equipa será recebida amanhã em Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui, em direto de Paris. Muito obrigado e uma boa noite. Mãe, tu na TV!